Uma mulher teve sua motoneta roubada na noite da última segunda-feira na cidade de Santa Luzia do Oeste por uma dupla armada que estava em uma motocicleta que após o crime fugiu em direção à alta floresta do Oeste. A polícia militar foi comunicada e as diligências não pararam e somente no dia seguinte um suspeito identificado como Eliemel Quienzo Alves Souza, de 28 anos, foi preso e seu comparsa, o Alisson Macedo da Basílio, de 20 anos, vulgo menor, que estava armado com um revólver calibre .32, acabou baleado e morreu em troca de tiros com a polícia. Os criminosos foram localizados na linha 176, próximos à R.O. 383, a linha 45. A motocicleta usada no roubo foi apreendida e havia restrição de roubo ocorrido no último dia 2 na cidade de Cacoal. Tanto a bisroubada em Santa Luzia quanto a motocicleta usada no roubo foram entregues na delegacia de polícia civil para serem restituídas aos proprietários. Eliemel Quienzo Alisson, velhos conhecidos da polícia por diversos crimes, são de Rolim de Moura.